Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Bem-vindos ao Conect e à Semana de Iniciação Científica 2020. Hoje, iniciamos a Semana de Atividades do Conect, da Semana de Iniciação Científica, com a palestra, né, para o curso de Arquitetura e Urbanismo da professora Norma Regina Trupeu Constantino, A Cidade Pensada como Paisagem. A professora Norma possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Paraná, mestrada em Planejamento Urbano e Regional, Assentamentos Humanos, pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, e doutorada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, a USP. Professora assistente e doutora na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, no curso de Arquitetura e Urbanismo, e no mestrado acadêmico em Arquitetura e Urbanismo. Aposentada, ela mantém a atuação como professora voluntária na mesma instituição. Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em projetos de espaços livres e urbanos, atuando principalmente nos seguintes temas. Paisagem urbana, paisagismo, espaços livres e urbanos, história da cidade e do território. E hoje ela vai apresentar para a gente a palestra intitulada A Cidade Pensada como Paisagem. Professora, gostaria imensamente de agradecer a disponibilidade da senhora. É uma honra recebê-la, né, então, para quem não sabe, a professora Norma foi minha orientadora, tanto na graduação quanto no mestrado. Então, é um prazer podê-la recebê-la hoje na instituição e falar um pouquinho sobre paisagem para os alunos, não só do curso de Arquitetura. Tivemos mais de 100 inscritos, o pessoal vai entrando, né, por conta do horário. Então, teve uma procura bem grande, gostaria de agradecer e falar que existem outras ex-alunas aqui também. A professora Mariana e a professora Laís também estão presentes. Obrigada, viu, professora? Olha, é um prazer enorme estar aqui com vocês, principalmente o convite vindo da Karina, né, e ter Mariana e Laís junto também é um prazer muito grande. Karina perguntou sobre o que eu gostaria de falar, ela me deixou muito à vontade. Falei, o que é que falar de paisagem? Eu virei o sinônimo de paisagem até. Mas tudo bem, né, vamos ver se, apresentando a paisagem, né, para os futuros profissionais da arquitetura, né, as nossas cidades comecem a ser pensadas mais como paisagem, né, do que apenas como forma urbana. Eu fiz uma apresentação, eu vou colocar aqui, eu sou meio devagar, mas deixa eu falar. Fique tranquila, professora. Ah, apresentar a tela inteira. Ainda está a tela escura, não sei por quê. Apareceu o mito. Para a gente. Agora só a senhora ir na apresentação. Está aparecendo? Ah, só que está no mito, agora a senhora precisa ir para o PowerPoint. Ah, tá. Apareceu. Tá, obrigada. Imagina, eu que agradeço. Bom, eu coloquei aqui uma cidade, né, essa é uma cidade da República Tcheca, e que é um verdadeiro quadro, se você olhar, né, ainda mais por uma fresta de uma muralha. Mas as nossas cidades, né, mas as nossas cidades no nosso cotidiana também podem ser pensadas como paisagem. Esse aqui é um pensamento, né, um parágrafo do Claude Lévi-Strauss, em Triste Trópicos, e em que no Jardim do Granito, da Anne Spinn, que é um livro que a gente usa bastante, ela também coloca, dá uma apresentação, e que ele fala que as cidades foram frequentemente comparadas às sinfonias e poemas. E a comparação parece-me perfeitamente natural, trata-se de fato de objetos do mesmo tipo. A cidade pode mesmo ser mais valorizada, uma vez que se situa num ponto onde a natureza e o artifício se encontram. A cidade é um amontoado de animais, cuja história biológica é limitada por suas fronteiras, e onde cada ato racional e consciente por parte dessas criaturas ajuda a conformar o caráter final da cidade. Tanto por sua forma como pela maneira de seu nascimento, a cidade tem ao mesmo tempo elementos de procriação biológica, evolução orgânica e criação estética. É um só tempo, um objeto natural e uma coisa a ser cultivada, indivíduo e grupo, alguma coisa vivida e alguma coisa sonhada. É invenção humana por excelência. E aí a mesma autora, ela continua falando sobre essa questão da natureza permeando a cidade, forjando relações entre ela e o ar, o solo, a água e os organismos vivos em seu interior à sua volta. E essas forças da natureza não são nem benignas nem hostis à humanidade. Reconhecidas e aproveitadas representam um poderoso recurso para a conformação de um habitat urbano benéfico. Ignoradas e subvertidas ampliam os problemas que a certos castigam as cidades, como enchentes, deslizamentos e a poluição do ar e da água. Infelizmente, as cidades têm geralmente negligenciado e raramente explorado as forças naturais que existem dentro delas. Então, essa questão que a gente leva em conta, se pensarmos sempre na natureza, não como um embelezamento superficial, como um luxo, mas como uma força essencial que permeia a cidade. E que deve ser cultivada e integrada. Nós estudamos no nosso grupo de estudos também, esse filósofo italiano Rosario Assunto, que ele fala da paisagem e diz que a paisagem é a unidade da história e da natureza. A natureza que toma forma, assimilando a história pela qual se deixa modelar. A história que, unindo-se à natureza, está contida nas formas que ela mesma deu para a natureza. A cidade, cujo tempo sabemos que é o da história, está incluída na natureza, dá forma à natureza que a circunda e dela recebe, por sua vez, uma forma. E não podia deixar de colocar duas imagens aqui, de cidades em relação aos seus rios. A imagem de baixo até é da minha cidade natal, que era em Paranaguá, no Paraná, e esse é o rio Itiberia. E que dá forma à cidade, que dá uma identidade a ela. Por ali chegaram os primeiros exploradores, vamos dizer, porque os índios já viviam ali. E essa relação continua sendo muito forte com a cidade. E essa natureza só adquire valor como paisagem através do lugar. E os lugares, por sua vez, são portadores de marcas, deixadas por projetos individuais ou coletivos. A Maria Ângela Fagin Pereira Leite, ela diz que a paisagem é simultaneamente processo e produto, estrutura e espírito. Esse é um jardim público em Itaormina, na Sicília, Itália, que, lógico, você descortindo uma vista fantástica, inclusive, para o outro lado você vê o vulcão, e as pessoas usam desse espaço de uma maneira livre, sem pagar ingresso nem nada. Mas, ao mesmo tempo, se você for ver a história por trás desse local, você descobre que foi uma mulher, uma inglesa, que no início do século XX, ela chega em Itaormina, na Itália, e resolve, por circunstância da vida, permanecer lá, e acaba casando e morando em Itaormina, e faz um jardim para ela, na sua residência. E ali ela coloca muito da sua experiência, da sua vida, dos seus gostos, e esse jardim, depois da sua morte, da morte do seu marido, não tinha herdeiros, ficou para a comunidade, hoje em dia é um jardim público, e é muito interessante você reparar nessas questões. Tem uma outra autora, a Luísa Bonésio, que ela diz que os lugares são também palimpsestos. O que é um palimpsesto? São aqueles pergaminhos antigos, que era muito caro, né, para ser usado, então eles eram reaproveitados inúmeras vezes, era como se fosse uma coisa sendo colocada por cima da outra e reaproveitando aquele pergaminho. E nos nossos lugares, nas nossas paisagens, também são consideradas palimpsestos. Essa estratificação de rastros, de sinais, de subversões, de remodelações, de destruições humanas e naturais. E também ela completa dizendo que os lugares são os rostos do nosso habitar sobre a Terra, o do passado, aí por onde possa ter sobrevivido ou se mantendo vivo, e o da ausência ou do retirar-se humano, ou ainda marca presente de um estilo cultural. E essas duas imagens é um espaço público, né, isso inicia na França, a promenade do Paion, o Paion é o nome de um rio, aqui era como ele era antigamente, e hoje como que está esse espaço? É um riacho, que se ela avolumava com as chuvas, né, em 1867 foi canalizado e depois encoberto. Até 2000 era um local para estacionamento e terminal de ônibus. Em 2011 foi feito um projeto pelo paisagista Michel Pernard, e em 2003 foi inaugurada essa promenade, que é um lugar fantástico. O rio continua oculto, tem esse espelho d'água, com jatos de água, que, assim, de alguma maneira lembra que foi um rio que passava por ali, mas é um parque e que é muito usufruído pela população. Essa é uma outra cidade, que já teve até uma abertura de novela, né, Ronda, no sul da Espanha, que é um caso excepcional de força do lugar, em que esse lugar adquire grande importância na configuração urbana e paisagística da cidade. Situa-se sobre uma depressão entre as montanhas da Serraninha de Ronda, uma permanência estrutural que define a cidade. Aqui é um corte, que dá para identificar, realmente, essa grande depressão, né, uma ponte. Em Marília, os Itambés também são depressões, né, e que dão uma identidade para a cidade, e que muitas vezes a população nem enxerga isso, ou às vezes você passa por ali, na estrada, ainda dá para você ver os Itambés, mas que não dariam, né, se tivesse um aproveitamento paisagístico, uma identidade muito grande à cidade. Essa é uma outra cidade da Espanha, Antequera, que também é entre o vale e as montanhas, a força do lugar e a persistência. A presença desse rochê do Penha de Los Enamorados, e que dá, assim, um testemunho, né, de uma história que é muito antiga, né, que dois mil anos atrás já havia restos primitivos de um antigo assentamento, e uma contínua renovação produz historicamente a cidade. Eu poderia ter colocado aqui uma foto, eu até tinha, de Torrinha, que também tem uma montanha muito significativa nessa cidade, né. Aqui temos a Cuesta de Butucatu e a Apacorumbataí, né, a cidade de Butucatu, aqui a Cuesta, que também dá uma identidade, assim, muito grande para essa paisagem. aqui em Trancoso, na Bahia, o vilarejo antigo, que hoje é o quadrado, né, chama-se o quadrado, com as suas casinhas tão interessantes, tão agradáveis de serem vistas, né, e esse promontório dando para a praia aqui. Aqui mais umas imagens do quadrado, a igrejinha não é a original, foi reconstruída, né. Granada, na Espanha, também tem essa relação paisagística da paisagem com o sítio, uma cidade colina formada sobre os bordos escarpados, com ondulações e mesetas, de uma maneira muito inteligente. A Lhambra foi construída, né, pelos muros, nessa colina aqui, e é uma cidade articulada com o seu entorno. Então, há uma conciliação entre as colinas, aqui está a Lhambra, a suave paisagem do espaço verde, que se esparrama através da cidade, o Vale de la Vega, e os rios Dario e Gentil, que conformam também essas colinas. Aqui uma imagem de Bauru. O cuidado com a paisagem ocupa, na atualidade, um lugar crucial nas preocupações sociais e políticas, pela qualidade dos quadros de vida oferecidos das populações, em relação aos questionamentos sobre a identidade dos lugares, sobre a governança dos territórios, ou ainda sobre a proteção dos meios naturais. esse é o nosso muito conhecido autor, que trabalhamos no nosso grupo de estudos, que é o Jean-Marc Besse, que fala essa questão, e ainda continua dizendo que a paisagem aqui também é Bauru, aqui é Praça Portugal, A paisagem constitui uma perspectiva nova para as questões ligadas ao projeto urbano e a concepção da cidade de forma geral. Num contexto que deixou de ser o da cidade histórica, passou a ser muito mais o da cidade difusa, da cidade explodida, da cidade espraiada. A paisagem é hoje considerada por muitos como um recurso para o urbanismo, ou de uma forma mais geral, para as estratégias de ordenamento do espaço em diferentes escalas. Hoje, as paisagens são tratadas no âmbito de uma reflexão mais geral sobre as cidades e a extensão suburbana, sobre os locais industriais e sua ocupação territorial, tendo em vista os nossos gares, os galpões ferroviários nas nossas cidades, aqui no Oeste Paulista, sobre as áreas industriais devolutas, sobre os impactos das instalações técnicas dedicadas ao transporte dos homens e das mercadorias, ou ainda a produção e a circulação da energia. Esse autor Bess, ele ainda diz que o caráter essencial da paisagem é a sua dinâmica relacional, pois a paisagem é, acima de tudo, constituída de relações, por isso aponta aqui, as relações entre as duas barges do rio. A paisagem é o espaço das metamorfoses, na paisagem a natureza, o território e o olhar se congregam e nessa associação se transformam. A paisagem é o meio vivo de composições instáveis, no qual os homens estão inseridos e do qual são participantes. então essa questão da paisagem é a que faz entrar a natureza e seus sistemas no interior dos mundos humanos e sociais, inserindo também nessa existência humana as temporalidades e as espacialidades das escalas, das durações, das matérias, dos ritmos e dos poderes, mesmo aqueles que não são desejados pelos humanos, mas que são impostos. Então, esse espaço fabricado, um sistema de espaços superimpostos pelo homem na superfície da terra, funcionando e evoluindo, não de acordo com as leis naturais, mas para servir a comunidade. E nessa questão, nós voltamos novamente ao Rosário Assunto, que ele disse que o conceito de ambiente inclui em si o de território. Também o conceito de paisagem inclui em si o de ambiente, pois a realidade que devemos estudar e sobre a qual se necessário intervir é sempre a paisagem, não o ambiente e muito menos o território. E nessa questão de intervir com a paisagem, pensamos que o projeto não justifica a natureza, mas a interpreta. O projeto não explica a paisagem, mas a constrói e não delimita o lugar, mas o qualifica. O projeto não tem como destino a contemplação, mas o uso. É esse uso que irá decodificar o projeto, conferindo identidade ao lugar. os lugares, portanto, são portadores de marcas deixadas por projetos individuais ou coletivos que contribuem para a sua identificação. Esses projetos, e aí nós, como arquitetos, somos responsáveis por eles, conferem ao lugar identidade e estrutura. Mais uma vez, uma ponte aqui, conferindo identidade e estrutura a esse lugar. A natureza, a Maria Angela Paixinha Pereira Leita ainda fala isso, só adquirir valor como paisagem é através do lugar. O espaço transforma-se em lugar através do uso. A Convenção Europeia da Paisagem de 2000, ela diz que a paisagem designa uma parte do território tal como é percebida pelas populações e cujo caráter resulta da ação de fatores naturais e humanos e das suas inter-relações. Essa aqui é uma imagem do Lurie Garden, dentro do Millennium Park em Chicago, onde você verifica essa ação dos fatores naturais e humanos em relação à cidade de Chicago. A Lúcia Sacoza, ela diz que paisagens e cidades estão destinadas a uma permanente relação de cumplicidade. E também, já falando do Laurice Halpern, que foi um grande arquiteto paisagista, diz que as cidades mais interessantes são aquelas que deixam essa cumplicidade aparecer. A nossa experiência da paisagem urbana se enriquece quando a complexidade do sítio paisagístico se faz presente na forma e no desenho da cidade. E essa forma do território ou essa forma da cidade é o resultado da história sobre um lugar. O grande geógrafo já falecido Aziz Abissab, ele diz que a paisagem é sempre uma herança. Na verdade, ela é uma herança em todo sentido da palavra. Herança dos processos fisiográficos e biológicos e patrimônio coletivo dos povos que historicamente as herdaram como território de atuação de suas comunidades. Esse aqui chama-se São Antônio, é um rio em São Antônio, no Texas, e que durante muito tempo grandes enchentes aconteceram e haviam diversos planos para controle de enchentes, isso nos Estados Unidos. Em 1926 foi feito uma barragem, um canal pavimentado, justamente para sair esse excesso de água, aproveitando a curva na área do centro da cidade, e isso foi criado esse novo ramal, vamos dizer assim. Em 1929, o arquiteto Robert Hughman, ele apresentou o projeto do River Walk. O canal e as barragens criadas ajudaram a evitar enchentes nos períodos de grandes chuvas sem perder a estética natural do rio. E esse passeio do rio ou River Walk deu uma identidade muito grande ao centro da cidade. Em 1968 foi renovada, reabrindo para a São Antônio World's Position. A paisagem, mais do que o espaço observado, trata-se do espaço vivenciado, da sensibilidade das pessoas com o seu entorno. essa aqui na cidade de Campo Morão, próximo a Londrina, no Paraná, foi também, foi criada uma barragem e foi feito um pequeno parque aberto, muito despojado, né, e as pessoas começaram a usar e muito esse espaço, dando uma nova vida a esse local, né, e aproveitando-se dessa intervenção na paisagem. nós podemos ler a paisagem de diferentes maneiras, esse autor que eu já falei para vocês, o Jean-Marc Bess, ele fala em cinco portas, né, ou cinco maneiras de ler a paisagem. Vou passar muito rapidamente por elas, né, mas mostrando-se que a paisagem pode ser uma representação cultural. Muitas das nossas cidades, né, foram pintadas por grandes artistas, essa é uma vista da cidade de São Paulo de 1823, do Edmund Pink. Então, há vários registros visuais da paisagem de São Paulo por viajantes europeus no século XIX, onde justamente é evidenciada essa paisagem interfluvial, característica da cidade. E os objetos arquitetônicos de destaque, igreja, colégio, convênio, em meio ao casaril de taipa pintado de branco e a presença constante dos válidos dos rios. É uma maneira muito interessante de você estudar essa formação da cidade através desses registros, né, dessas representações culturais. Aí a Ladeira do Arte, Futura Avenida São João, na década de 1820, numa aquarela do Debrê. Aqui, um postal de 1920, aqui de Bauru. Aqui, a Ferrovia, ainda não havia a Gare, mas a Praça Machado de Melo está aqui. Aqui são fotografias dentro da dissertação do mestrado da Fernanda Folone, Rio sobre o Asfalto, em que ela mostra lagoas que houveram aqui em Bauru, que não existem mais, a Lagoa do Quagio, uma foto de 1928, uma cachoeira na cabeceira do Córrego das Flores, Córrego das Flores, que hoje está oculto, né, pela Avenida Nações Unidas, aí essa foto de 1930, uma outra lagoa do Gerson França, em 1915, aqui a Lagoa do Ministro, então ela conseguiu colocar no mapa, né, onde seriam essas, onde foram essas lagoas no ano passado. E para estudar a paisagem, também podemos usar essa segunda porta como um território fabricado e habitado. Esse território fabricado e habitado ao longo da história, produzido pelas sociedades, porque toda a paisagem é cultural. E o valor paisagístico de um lugar está relacionado justamente com a soma das experiências, dos hábitos, das práticas que um grupo humano desenvolveu nesse lugar. Quando a gente fala em paisagem cultural e que toda a paisagem é cultural, nós, só lembrando, né, esse aqui é um trabalho, vocês podem pegar na internet, também está sendo gravado, vocês podem ver depois, ele fala que a paisagem cultural é um objeto de estudo multidisciplinar, é um repositório involuntário de experiências, é portadora de saberes, é um palimpeceso da história vivida, feita de traços reminiscentes do passado, que darão lugar a mudanças futuras e tudo isso proporciona essa identidade da paisagem. Nesse sentido, as fotografias aéreas, né, são muito interessantes para restituir essa camada da história humana que marcaram a paisagem e foram se superpondo, permitindo, quando a gente vai estudar a história das cidades ou dos lugares, reencontrar e captar em um mesmo olhar e um mesmo pensamento a verdadeira profundidade temporal da paisagem. O Bessi fala que sob as estruturas agrícolas recentes distinguimos os limites de antigas divisões correspondentes a um outro sistema social. aqui algumas imagens aéreas da internet, aqui o desmatamento da floresta amazônica a partir do Pará ao longo das transamazônicas, aqui vários bairros com desenhos diferenciados na Flórida, aqui a Barcelona do Alcerdar, aqui muitos trens, né, em Rússia, no Texas, aqui uma cidade jardim na Dinamarca, aqui viticultura, né, uvas, em Belvas na Espanha, aqui uma aldeia na Holanda, os garimpos ilegais na Amazônia, portanto, ler a paisagem é extrair os modos de organização do espaço. E é muito importante para estudar as paisagens esse cuidado ao ler e interpretar as formas e as dinâmicas paisagísticas para aprender com elas algo sobre o projeto da sociedade que tem produzido essas cidades. e nesse sentido, né, várias pesquisas e vocês, como é um simpósio, né, uma semana de iniciação científica também da Unilins, é muito interessante nas suas pesquisas enquanto alunos de graduação também, buscar o que que aconteceu nesses lugares para daí, então, compreender essas transformações e daí sim propor alguma coisa se for um resultado por um projeto. Então, descobrir essa sucessão de raços e traços que se superpõem no solo. Esse mapa aqui de São José do Rio Preto, feito pelo engenheiro Ugolino Ugolini em 1894 e 1895, mostra os dois primeiros patrimônios criados na cidade que são diferentes, esse quase como se fosse uma toalha xadrez jogada sobre o solo, independente dos córregos e esse conformados pelos córregos Borá e Canela que hoje em dia estão ocultos por duas importantes avenidas da cidade, que agora não vou lembrar o nome, uma é Andaló e a outra não vou lembrar o nome, e aqui o Rio Preto. Os mapas de São Paulo 1837, o que era esse local onde moramos no S Paulista, onde habitamos no S Paulista? Um sertão desconhecido. aqui também o mapa de 1882 da província de São Paulo, terrenos desconhecidos e habitados pelos indígenas. Esse desconhecimento do que era esse território, né, fez com que novas pesquisas fossem feitas através da Comissão Geográfica e Geológica, justamente porque ficava vergonhoso para São Paulo, para a província de São Paulo, desconhecer o seu território. Esse aqui é um mapa que eu trouxe para vocês, essa é da minha tese de doutorado, o intuito era justamente pesquisar como que era essa paisagem original, aqui onde o primeiro patrimônio foi doado para Balburo e aqui no final foi descoberto, né, através da pesquisa em cartórios de registro imobiliário, que esses territórios aqui eram fazendas, né, que tinham donos e que aos poucos elas foram se desmembrando ou seus herdeiros foram vendendo e foram loteando e assim por diante e assim foi formada a cidade. E a cidade de Bauru fazendo parte de um grande complexo de cidades surgidas a partir da criação, né, da implantação das linhas ferroviárias, né, aqui no noroeste Alto Palis, Alto Sorocabana e no norte do Paraná também. Então, todas as cidades tiveram muito a ver com essa questão das ferrovias. Eu trouxe aqui, isso aqui é um projeto que eu fiz também parte, juntamente com outros professores aqui da Unesp, coordenada pela professora Maria Estela Briciane da Unicanto, ai, desculpe, desculpe, coordenada pela Maria Estela Briciane, esqueci de desligar, mil perdões, e que o intuito era justamente verificar a formação das cidades no oeste paulista no final do século XIX e início do século XX. e verificando assim o porquê dessas cidades que surgiram, quando essas cidades surgiram e o que levou a essa ocupação dessa região aqui, antes desconhecida, como estava nos mapas antigos. Foram pesquisadas 30 cidades ao longo das quatro linhas férreas, no S. Paulista, inclusive a Araquarense, juntamente com alunos da graduação de iniciação científica. E foi verificado que algumas dessas cidades a ferrovia antecedeu a formação de núcleos urbanos, em outras, a formação de núcleos urbanos é mais ou menos concomitante ao avanço da ferrovia, outras ainda, a formação dos núcleos urbanos antecede a ferrovia, mais já orientada por seu traçado posterior, bem definido, ou ainda, mesmo que o traçado da ferrovia ainda fosse vago. A hipótese era, usando a mesma metodologia que foi usada aqui na minha tese em Bauru, juntamente com alunos de iniciação científica, vamos fazer pesquisas nos cartórios de registro imobiliário, para ver cada um dos loteamentos que foram aprovados, que foram registrados no cartório, e no seu registro dizia de qual fazenda ele fazia parte, e assim fomos formando esse mosaico para verificar quais eram as fazendas que deram origem a esse traçado. Então, a hipótese que havia que essa permanência da estrutura agrária na formação dessas cidades e a sua posterior subdivisão em glebas e o parcelamento de grandes fazendas originais deram origem ao tecido urbano atual, e o objetivo é analisar o desenho das fazendas, como veio a influenciar esse traçado urbano. E vendo que essa busca dos pioneiros eram justamente motivados pelo lucro e pelo poder. A lucratividade proveniente da colonização e da atividade imobiliária, e também da oportunidade do fundador de um desses patrimônios tornar-se popular e aumentar seu prestígio político, e aconteceu muito, né? Foi verificado que diversas cidades tiveram origem a partir da criação de um patrimônio urbano pelo proprietário de uma única grande fazenda, que foi o caso de Jales Vutuporanga, na Araraquarense, Arassatuba e Andradina na Noroeste, Tupã e Panorama na Autopaulista. Ou ainda a criação do patrimônio núcleo original com a doação de terras por parte de dois ou mais fazendeiros, que foi o caso de São José do Rio Preto, na Araraquarense, Orinhos, Presidente Prudente e Assis na Sorocabana, Marília na Alta Paulista, Penápolis e Lins na Noroeste. Aqui eu trouxe dois mapas do trabalho dessa coleta, né? O mapa antigo da cidade de Lins e aqui a pesquisa realizada em cartório, que foi marcando na aprovação de cada um dos loteamentos, muitos deles registrados anos posteriores a que já havia sido implantado, mas verificando quais as fazendas que deram origem. E ainda outras cidades, né, eram criadas num patrimônio e ao seu redor de marcadas chácaras, mas por companhias de colonização. Aqui também, né, destacam-se aí a Caique, que foi responsável pela formação dos patrimônios de Santa Fé do Sul e a da Mantina na Araraquarencia, a Companhia Retalhadora de Terras que loteou as terras de Votuporanga e a Morandrade em Andradina. Nessa questão da relação patrimônio, né, esse patrimônio original, esse núcleo original e o território, também observou-se que muitas desses patrimônios eram conformados por rios, estavam entre rios, que foi o caso de Tupã, de Bauru e de Agudos, por exemplo. Alguns tiveram essa relação com o porto fluvial, né, Panorama na Alta Paulista, Santa Fé do Sul, Araraquarencia e Presidente Pitácio na Sorocabana. E daí, cresceu esse interesse em estudar essa questão dos rios nas paisagens, que historicamente sempre tiveram essas finalidades utilitárias, né, desde as épocas antigas, com o Tigre e Eufratos na Mesopotâmia, com o Nilo no Egito, e essa continuidade do rio e as suas diferentes paisagens e essa sua jornada da nascenda até o seu encontro com o rio principal, sua voz, essa fluidez ininterrupta, faz com que ele seja um veículo propício para expressar ideias sobre o tempo, história, memória e vida. O rio muitas vezes foi perdendo seu papel oprimido pela estrutura, pela infraestrutura viária, sendo progressivamente canalizado, perdendo a naturalidade e a morfologia original. esse desenho da paisagem fluvial urbana na escala do pedestre que favorece essa fruição e inclui possibilidades de caminhar ao longo do rio, de ter acesso físico à água, permite ainda atravessar para outra margem, onde as pontes que trazem um outro ritmo ao seu percurso são também terraços que permitem observar os horizontes urbanos por um outro ângulo. Isso aqui não dá para deixar de colocar o Chicago River em Chicago, que tem até esse passeio de barco ao longo do rio para mostrar a arquitetura de vários profissionais importantíssimos ao longo da história da arquitetura moderna e que essa é a finalidade, você ver o edifício através do rio, do passeio pelo rio. O rio subjugado pelo desenvolvimento urbano perde seu próprio papel e desaparece no subsolo da cidade. Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens de Curitiba, eu sou formada em Curitiba, então os alunos normalmente estão acostumados a escrever muitas imagens que eu trago de lá também, morei durante muito tempo lá. O início da cidade de Curitiba no final do século XVII que foi a vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais era conformado também por dois rios, o rio Belém e o rio Ivo. Aos poucos esses rios também foram canalizados, foram perdendo o seu papel, aconteciam várias enchentes no centro da cidade e, portanto, na gestão do Jaime Lerner já há muito tempo, tinha um secretário de saneamento e que era o seu Nicolau, que ele falou que o apelido dele ficou até Nicolago, ele propunha que se fizessem parques justamente para terem lagoas de retenção dessa água e não chegar a ocasionar enchentes e inundações no centro da cidade. Portanto, foram criados vários parques, entre eles o Parque São Lourenço, o Básco do Papa, o Passeio Público, o parque mais antigo da cidade, isso aqui ao longo do rio Belém. O rio Belém durante muito tempo passeou por essa Rua Mariana Torres, canalizada mais aberta e depois de um tempo ele foi canalizado e fechado e até colocado numa rua paralela na rua Artibagi, ele só vai aparecer depois novamente aqui na próxima rodoviária de Curitiba. O Parque São Lourenço, criado em 1972, já havia esse lago e houve uma grande inundação nessa época e, portanto, a prefeitura achou por bem que ali fosse um parque usando até os antigos galpões lá existentes e até hoje existe o centro de atividade com cinco pavilhões reciclados, ajudando a regular as águas do rio Belém e onde praticam-se muitas atividades esportivas também. Aqui o rio Belém canalizado, na Mariana Torres, as enchentes da década de 70, aqui o processo de canalização, que ele é passando em 41, aqui em 1970, e aí que onde aparece, ele vai aparecer somente próximo à rodoferroviária. Quando ele passa próximo ao bosque do João Paulo II, o bosque do Papa, que foi criado em 1980, ele ainda dá para ser visto, apesar de engessado. Na sequência, o rio fica escondido, desligando-se das calçadas de ciclovias e somente aparecendo nesse local e desaguando depois no rio Iguaçu. Rio Iguaçu, que nasce próximo à Curitiba e depois tem a sua foz lá nas cataratas do Iguaçu. Assim como o Tietê aqui no estado de São Paulo, também ele corre de leste para oeste. E aqui é o rio Bauru, na cidade de Bauru, no viaduto da Falcão, o viaduto quando estava em construção ainda e que não tinha aquele paredão que hoje em dia nem dá para ver. Aqui é uma poesia do Carlos de Mondandade que lhe diz tem nome de rio essa cidade onde brincam os rios e esconder. Aqui, Bauru, é muito difícil ver os rios. Daí, na continuidade das pesquisas, também auxiliada por alunos de iniciação científica da graduação de arquitetura da Unesp, passei a estudar os rios urbanos do oeste paulista, voltando a essas cidades que nós havíamos estudado anteriormente por causa da questão das fazendas, para ver, verificar como estavam os rios que foram tão importantes na conformação da cidade no seu pedido inicial como estavam hoje. Em Araraquara, o rio Dôno, em São José do Rio Preto, o Borá e Canela, em Jales, o Tão Bril, o Marimondinho, em São da Pé do Sul, o Córrego Mangará, em Agudos, Bom Sucesso, e o Ribeirão dos Passos, em Lençóis, o rio Lençóis e o Córrego da Prata, em Tupã, o Ribeirão Afonso, em Panorama, o rio Paraná e aqui o Córrego das Marrecas. Na Noroeste, em Botucatu, o Lava Pés, em Lins, o Campestre, em Penápolis, o Córrego Maria Chique e Ribeirão Lajeado, em Arassatuba, o Ribeirão Baguaçu e o Córrego Machadinho. E em Avaré, o Ourinhos, presidente Prudente, presidente Pitácio. E a partir daí foi notado que alguns conflitos haviam nessas cidades em relação aos rios, como a ausência de mata ciliar, como a invasão de APP, como erosão e assoreamento, como a presença de lixo e entulho, como a canalização do rio e como episódios de enchentes, principalmente nos verões chuvosos e principalmente nas cidades onde os córregos estavam canalizados. Então, aqui, verificando que apenas os rios não estavam canalizados em Lençóis, Panorama, Botucatu, Tupris, Itanipitácio e Avaré, mas, ao mesmo tempo, havia potencialidades, foram observadas potencialidades nessa relação cidades e rios. Quase todas tinham esgoto tratado, quase todas parques lineares, todas tinham planos diretores e nos seus planos diretores falavam dessa importância, dessa relação com o rio, quase todas com projetos de recuperação, poucas possibilitavam a visualização dos rios e somente algumas eram bem conceituadas no programa Município Verde Azul do estado de São Paulo. Então, entre elas, apenas possibilitavam a visualização dos rios em São José do Rio Preto, em Panorama, em Lençóis, em Avaré, em Presidente e Pitácio. Portanto, podemos dizer que são paisagens potencialmente invisíveis, paisagens residuais em muitas das cidades. Aqui em Bauru, o próprio Fundo de Vale do Água Cumprida é uma paisagem potencialmente invisível. Na sequência das pesquisas também, auxiliados como alunos de administração científica, fomos estudar algumas cidades em relação ao Rio Tietê. O Rio Tietê atravessa o estado inteiro. Então, como essas cidades ao longo do Rio Tietê se relacionam com o Rio? Então, foram estudadas algumas cidades em relação às cidades, né, elencadas, verificando que o Tietê podia assumir diversas funções utilitárias, econômicas, sociais, estéticas e bioclimáticas. Apesar da degradação da paisagem, o Rio hoje é visto como um potencial turístico e econômico em muitas das cidades pesquisadas. No entanto, poucas ações vêm sendo realizadas visando um planejamento sustentável. Portanto, essas três palavrinhas-chave, né, visibilidade, conectividade e acessibilidade, seriam muito importantes nessa relação das cidades com os rios. Aqui é uma praia em Sabino, foram verificadas, né, com os alunos de iniciação científica, a cidade de Barra Bonita Iguaraçu, Pederneiras, Ibitinga, Sales e Sabino. Depois, com mais dois bolsistas papés, que é a cidade de Porto Feliz, Sorocaba, Itapura e Ilha Solteira. Itapura, cidade que desapareceu e aqui foi criada uma nova, com a criação, né, das hidrelétricas e a inundação da cidade. A Ilha Solteira que surgiu justamente por causa, devido a implantação da hidrelétrica. Também foi muito interessante os resultados da pesquisa. Quanto mais densa a cidade, maior é a proporção de áreas pavimentadas em relação às áreas verdes, maior é a eficiência do sistema de drenagem de águas pluviais e maior é a quantidade de água de chuva que alcança os córregos e rios em um menor espaço do tempo. isso tudo vocês sabem, vocês verificam nos feirões chuvosos e a questão das inundações. E essa imagem aqui é justamente da Nações Unidas, aqui em Bauru, aqui quando ela estava em construção e aqui uma imagem atual do Google, né? aqui era um driving, né? Um cinema ao ar livre e hoje em dia onde tem aqui a Avon, aqui onde tem o Bauru Shopping. Então, lógico que o rio foi canalizado e não foi estudado o suficiente essa drenagem, pois essas quadras eram totalmente desocupadas, uma ou outra ocupada, então era pouquíssima água que daí escoava para esse fundo de vale aqui, ficavam nos próprios terrenos, nas próprias quadras que ainda não estavam ocupadas. Hoje em dia, não, todas correm para cá e, portanto, acontecem as enchentes. Um projeto muito interessante nessa relação da visibilidade e da acessibilidade é esse que o Jaime Lerne fez para o Parque Urbano Orla do Guaíba em Porto Alegre. Esse aqui saiu na revista arco-projeto, as curvas de grande raio proporcionam esse caminhar do visitante sobre o Rio Guaíba. O Rio Guaíba em pesquisas já feitas em Porto Alegre é considerado o que dá identidade à cidade. As pessoas vão à beira do rio, as pessoas gostam de ver o pôr do sol à beira do Rio Guaíba. E essas passarelas metálicas suspensas justamente é para proporcionar uma maior integração e acessibilidade dessas pessoas com o rio. Aqui são fotos de dezembro de 2018. Houve uma parceria público-público-privada justamente com o Uber, que tem responsabilidades desse adotante e a outra são responsabilidades da Prefeitura de Porto Alegre. No programa Adote uma Praça, que é interessantíssimo para a manutenção dos nossos espaços livres. A chave para maximizar todos os valores da paisagem dos rios é essa complexidade resultante da diversidade de características e de conteúdos da paisagem ao longo de todo o corredor, bem como dos detalhes de topografia e vegetação. Aqui no rio Piracicaba, a ponta antiga, que é muito interessante, aqui na vista de uma das pontes em Botucatu, Ribeirão Lava Pés, aqui, né? Portanto, o acesso é essencial para o rio ao longo de suas margens e através dele, além do sistema de circulação. Por isso, as pontes são essenciais, justamente para possibilitar a visibilidade, conectividade e acessibilidade. Esse é um projeto do Waller Creek no Texas, também pode ser acessado na internet para ver. Outro muito interessante que, primeiramente, tinha visto na Projeto Design de edição 446 e tive a oportunidade em visitar em janeiro de 2019, que era justamente numa área, chama-se o Corrego Grande, Estação Fazendinha, em que houve uma parceria, né, entre público e privada, né, e justamente porque o Ministério Público firmou um termo de ajuste de conduta com as construtoras proprietárias da área com várias medidas compensatórias. Doação à Prefeitura das áreas de preservação permanente ao longo do Corrego Grande, a construção da passarela para pedestres e ciclistas, construção de ciclo, via e passeio ao longo do rio e a doação de uma área para a sede da associação. E foi muito interessante, houve também participação de estudantes da universidade, professores, e imagine o presente para quem mora nessa região ter um parque como o seu quintal, principalmente nesses períodos de pandemia, né. E aqui as pessoas usando, num final de tarde, esse espaço, locais também de ginástica, alguns dos prédios ainda estão em construção, mas não perturbando para quem usa, usufrui desse espaço livre. Portanto, essa conectividade tem que ser tanto ambiental quanto social, porque, além de possibilitar todas essas conexões ecológicas, vamos dizer assim, das manchas situadas ao longo do mosaico, esse movimento todo, né, ao longo do corredor, também possibilita que as pessoas usufruam desses corredores. E daí entra-se na terceira porta que o OBS fala da paisagem como sistema, como um complexo sistêmico que articula elementos naturais e culturais em uma totalidade objetiva, pois a paisagem é um sistema entre o natural e o social. Todo esse conceito de sistema, né, que vocês já devem estudar, né, fala-se sempre dessa questão da mancha corredor e matriz, que tem analogia com outras disciplinas, pois o ponto, linha e plano são conceitos fundamentais da arte e na arquitetura, e daí podemos dizer que essa variedade de mosaicos é constituído, né, é constituído da matriz com o uso dominante, os corredores ao longo dos cursos d'água, estradas, etc., e as manchas que em geral são remanescentes da paisagem natural que diferem dos arredores, podem ser pequenas, redondas, alongadas, poucas, numerosas, dispersas, agrupadas, e os corredores ajudam também a conectar essas manchas. Então, a paisagem pode ser considerada como um reflexo direto do dinamismo da natureza e dos sistemas sociais, e que se altera constantemente de acordo com o tempo e o momento social. Tem vários autores, né, que estudam essa questão na ecologia da paisagem, a questão das manchas de corredores, aqui no plano diretor de desenvolvimento integrado de 96, aqui de Bauru, já se falava-se dessa questão das manchas e dos corredores conectando essas manchas. Essa articulação de um plano em sistemas permite vir à tona uma política urbana diferenciada que critica imediatamente o antigo ultrapassado do zoneamento para trabalhar numa noção de tecido aberto, onde é permitido, em teoria, todo e qualquer uso. A regulação dos usos dada através de instrumentos adequados, como relatórios de impacto, que podem ser acionados pela particularidade da área e da problemática. Aqui no plano diretor de Agudos, que é com outro grupo de pesquisa, eu cito que eu faço parte, o sistema ambiental, aqui mostrando a morfologia e a função, aqui mostrando o domínio das águas urbanas, isso feito em 2006, aqui a fruição dos espaços verdes e aqui mostrando o verde urbano versus a área construída. E nesse sentido, a infraestrutura verde consiste numa rede multifuncional verde azul, vegetação mais sistemas hídrico e drenagem, que vai ajudar na adaptação e renovação dessa infraestrutura existente. As que importamos são redes multifuncionais de fragmentos permeáveis e vegetados que interconectados reestruturam o mosaico da paisagem. Portanto, quando fala-se de sistema de espaços livres, a Mônica Schelle fala isso, a Tardinho fala isso, eles devem estar interrelacionados com outros sistemas urbanos e podem se justapor ao sistema de espaços livres ou se sobrepor total ou parcialmente enquanto sistema de ações. Aqui, a partir da leitura da paisagem da cidade e seus espaços livres, vão sendo formadas cartografias que informam as características físicas, legislação, conflitos, presenças dinâmicas, utilizando-se de ferramentas como, por exemplo, o SIG, e através da escala de microbacias hidrográficas urbanas, irão revelar potencialidades e limitações e isso tudo ajudará a implantar um sistema de espaços livres. E a partir daí, podemos abrir a quinta porta da paisagem como projeto. A paisagem como um sítio ou um contexto de projeto. O solo, que às vezes é também chamado de sítio, possui uma espessura, que não é só material, mas também simbólica. E é o efeito de uma construção histórica portador de superposições, como nós vimos de passados, mas ao mesmo tempo uma reserva de energia futura. Portanto, projetar a paisagem seria ao mesmo tempo colocar em imagens, representando o que poderia ser ou chegar a ser o projeto. o projeto. Portanto, o projeto da paisagem seria criar algo que já estava ali. O projeto inventa um território representando e descrevendo, mas o que se inventa já está presente no território. Precisamos saber ler, pois está como não visto ou não sabido. descrever é, por sua vez, fazer um inventário e construir desenhando. Inventar é encontrar o que já estava ali formulando algo novo, uma ideia ou um objeto. e se houvesse e política, a gente gosta tanto dele, que ele fala isso. E aqui eu coloco algumas imagens do Instituto Nhotim, em Brumadinho, o Brumadinho é tão sofrido com a questão da represa lá que estourou, mas que é um lugar fantástico, um museu a céu aberto e que era uma antiga fábrica e que uma antiga, desculpe, uma antiga reserva de calcário, etc., e que hoje em dia você vai visitar e acha que tudo aquilo já existia. Ou seja, foi um bom projeto, descobriu o que o lugar queria ser, o que o lugar deveria ser. Aqui, o paisagismo do Pedro Neren, artista dos jardins, colaborou com o Inhotim desde a sua fundação, atualmente o paisagismo responsável por enriquecer e atualizar os jardins do Instituto, ao Luiz Carlos Orzini, responsável pelo projeto paisagístico de 25 hectares do Instituto de Inhotim, elaborado entre os anos 2000 e 2004, e que você vai ver, lógico, as obras de arte, mas ver a paisagem é muito legal. Em 2010, o Instituto de Inhotim recebeu a chancela de jardim botânico, atribuída pela Comissão Nacional de Jardins Botânicos, apresentando aproximadamente 5 mil espécies. Ao fragmentar a visitação em diferentes pavilhões construídos em momentos distintos, Inhotim torna-se um novo paradigma para os espaços expositivos. que é a obra do Iticica, palmeiras, tem muitas espécies de palmeiras, 1.400 espécies aproximadamente, aqui dentro de cima. Aqui é a galeria Adriana Farejão, construída entre 2004 e 2008, projeto arquiteto Rodrigo Servinho Lopes. Pode entrar no site, fazer uma visita virtual. Aqui é o Teto Verde, do Centro Educativo Burle Marx, projeto da arquiteta Alexandre Brasil e da Paula Zanzikoff. Tem uma edição daquela revista Monolito, só sobre Inhotim, que é muito legal também. Outro lugar que também não era, mas foi descoberto o que ele queria ser, é o Jardim Botânico Plantar, que fica próximo a Campinas, da cidade de Nova Odessa, fundada em 2007, que é um centro de referência em pesquisa e conservação da flora brasileira, uma área de 10 hectares. Vale a pena ser visitado, ainda mais que o responsável é o engenheiro agrônomo e botânico brasileiro, Harry Lorenzi. Quem que estuda paisagem, ou estuda a arte dos jardins, não conhece os livros do Harry Lorenzi, Árvores Brasileiras, 1, 2, 3, árvores exóticas no Brasil, plantas ornamentais, palmeiras, etc, etc. E foi criado também, aqui sim, era uma antiga fábrica, ele foi, ele pesquisou, né, durante, por mais de 30 anos, diversos ecossistemas da América do Sul, em expedições científicas, realizadas pelo Instituto Plantar, e parceiros, destinados ao conhecimento e conservação das plantas ameaçadas de extinção, levou várias espécies para esse local, e lá foi criado em 1998, o Instituto Plantaro, em 2007, foi feito esse grupo inicial, de 16 associados de diversas formações, fundando o Jardim Botânico Plantar, e aberto ao público em 2011. 2011, essa aqui é o folhetinho dele com a planta, essa aqui é uma vista da casa principal, da entrada, tem um restaurante também lá, tem a venda de livros da editora Plantaram também, e todas as plantas tem a plaquinha com as explicações, etc, todas elas, tem um lugar que tem os diferentes tipos de grama, que você pode tirar o sapato e pisar e sentir, etc. Um outro projeto que não era o que havia no lugar, mas que foi justamente para atender a uma questão social muito específica, que eu acho interessante colocar aqui, feita pelo Copenhagen Superkilling Urban Park, que é aqui um gráfico mostrando diferentes culturas com as bandeiras dos países de origem representados no parque, porque era um bairro de Copenhague que tinha muitos problemas de violência, as pessoas que ali moravam, muitas pessoas que ali moravam, não tinham identidade com o lugar de Dinamarca. Então, quando foi feita essa pesquisa, de onde eram essas pessoas, o que elas achavam que ajudaria a dar uma identidade, e foram colocados objetos diversos do seu país de origem, então, dando, fazendo com que as pessoas tivessem um prazer maior de usufruir desse espaço livre. Eu tenho um videozinho no YouTube, como está sendo gravado, depois vocês podem ver, né? Foi feito pelo escritório Big, mais o Top Tech One e o Superflex, foi aberto em outubro de 2012, tem três partes, né? Essa é a parte vermelha, então tem 60 diferentes esculturas, uma coleção eclética de arquitetura, paisagem e arte. Então, esses diferentes objetos, então, essa é a parte vermelha, a parte preta e a parte verde, vamos dizer assim. O diagrama da Black Square, que é como se puxasse uma ponta dele e virasse, deixando o tapete todo enrugado, e isso foi estabelecido lá. Na Red Square, também puxando uma das pontas e levando-a para uma parede cega de um edifício existente. E essa é a parte que tem feiras, que tem eventos, etc. E a Green Square, onde tem as atividades esportivas, como se houvesse um vulcão explodido, e nessa cratera é o campo esportivo. E aqui vários equipamentos de lazer e diversão. Aqui a fichinha dele, aqui a Red Square. Portanto, considerar o território é considerar o espaço urbano na complexidade de suas relações com a organização do espaço rural que o rodeia, com o entremeado de rodovias e caminhos, com as circunscrições administrativas, buscando resituar o espaço urbano no interior de um determinado número de conjuntos morfológicos de escalas, de temporalidades ideológicas de funcionamento diversificadas, com os quais devem coordenar-se, buscando o encontro entre a cidade e a natureza. Porque, como nós começamos no início da nossa explanação, a natureza está na cidade. E isso irá nos permitir retecer os vínculos entre a cidade e seu sítio, ou seu solo, como quiser, a cidade e seu território, a cidade e seu meio natural. E o Besse diz, concluindo, que abramos todas as portas, pois não seria a experiência paisagística por excelência a do pensamento aberto. e aqui é um exemplo de um projeto de renaturalização do Rio Air, que até a Mariana que mostrou no nosso grupo de estudos, quando lendo o novo livro do Besse, de agir com a paisagem. Os autores são o grupo Super Exposition, Jorge Descombes, que é um arquiteto paisagista muito interessante, e resultado de um concurso realizado em 2001. em que o rio estava canalizado, era uma área já no limite da cidade, e o que fazer? Ele vai fazer um deixar agir com a paisagem, ele vai deixar um local onde o rio possa se expandir naturalmente, e ali onde estava canalizado, proporcionar outras atividades para a população. Aqui são algumas das referências que foram utilizadas hoje, como está sendo gravado, vocês depois podem buscar, algumas sugestões de leitura, esse é o novo livro do Bess, é o ensinado da paisagem, e esse é aquele que fala das cinco portas, o curso do mundo do Bess. Aqui fala da vegetação nativa, que tem o texto da Mônica Schelle, aqui dos rios e a paisagem urbana, que é da Lúcia Sacosta, o natureza e cidades do Richard Hul, o design with nature do Yamaha Hague, esse é o Espaços Verdes para Cidades Sustentáveis, também é muito interessante, Mata Ciliar, Cidades para Todos, e o clássico para quem estudou S. Paulista, a história aqui do S. Paulista, do Jorge P. Raymond Monbeige, pioneiros e fazendeiros de São Paulo. E alguns artigos, né, que podem ser acessados online, online sobre os benefícios dos espaços verdes urbanos, sobre a expansão urbana em espaços livres, sobre bioconstrução e participação, vivências participativas, sobre a percepção do Rio Tietê na paisagem urbana de Barra Bonita, sobre rios e cidades, transformações e intervenções, que é juntamente com as alunas de iniciação científica, que foi um capítulo de um livro do Departamento da Arquitetura, que pode ser acessado online também, juntamente com a Cauane e a Luana, que elas acabaram fazendo resultado da sua iniciação científica, fizeram o seu TFG, daí nessa, nessa, justamente nas áreas que estudaram na cidade de Salles e aqui em Garaçu do Tietê. E a questão do novo normal e a questão do distanciamento social nos espaços públicos, que será dos nossos espaços públicos durante a pandemia ou até quando durar essa pandemia, que, se Deus quiser, um dia vai acabar. E assim, me despeço agradecendo a oportunidade de estar aqui falando e comentando com vocês. Tem que parar aqui. Não tem. Ah, professor Edmilson, tudo bem? Prazer em Vila. Igualmente, muito bom Vila, com tantos desses. Tava saudade disso. Tá bom. Obrigada, professora, mais uma vez. Acho que foi uma apresentação, nossa, muito boa, fantástica, assim, né, a gente poderia ficar aqui horas e horas ouvindo a senhora sobre paisagem, sobre essa relação da natureza com a cidade, é muito bom, acho que é um tema que a gente busca trazer muito, assim, para os alunos nas nossas aulas, tanto nas disciplinas de paisagismo quanto de projeto e foi uma ótima explanação, como sempre. Muito obrigada, viu? Foi um prazer estar com vocês e vê-los, né, mesmo sendo online, muito bom seria se fosse pessoalmente, né, e conhecer também os jovens que vão ser os nossos futuros arquitetos e vão colocar essas questões nas nossas cidades daqui a alguns anos, né? Podemos ver se eles têm perguntas, professora? A senhora tem mais um tempinho? Sem problema. Então, tá bom. Pessoal, então, quem tiver alguma pergunta, né, algum comentário e quiser se manifestar, pode mandar pelo chat ou ligar o microfone, fiquem à vontade. Enquanto isso, eu vou ler algumas mensagens aqui, professora Mariana, boa noite, professores e alunos, é uma alegria, uma honra tê-la conosco, Norma, professora Mariana, comentando. Professora Edmilson, obrigada, professora Norma, deliciosa palestra, aprendi bastante. Ana Carolina, excelente palestra, então, todo mundo parabenizando a senhora no chat. Luana, eu amei, vai ajudar muito no meu TCC, muito obrigada. Que ótimo. Carla, concorda com professora Edmilson, Ana Lara, maravilhosa palestra, então, acho que foi bem proveitosa, de fato. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Professora, posso perguntar? Não, lógico, lógico. Vou puxar a pila aí. Queria, se possível, que a senhora falasse um pouquinho, né, dessa questão da paisagem, mas puxando para a linha, claro, a senhora tem várias linhas de pesquisa, mas falando da importância da iniciação científica, né, para os alunos, e dentro dessas várias temáticas possíveis, a senhora comentou, né, das pesquisas da formação das cidades, dos rios, né, então, como eles podem fazer esses questionamentos, sabe, essas perguntas e chegar na pesquisa, de fato? Bom, eu acho, assim, esse contato com os alunos da graduação na iniciação científica, foi muito, muito rico, tanto para mim, né, como para eles, lógico, mas para mim foi muito rico, porque o olhar deles, a curiosidade deles, ajudou muito também a gente abrir novos caminhos. Essa questão que nós trabalhamos tanto na formação das cidades, que é mais a questão da história do lugar, o que isso ocasionou na forma urbana, é apaixonante, eu acho uma questão apaixonante, porque você começa a conhecer e começa a reler algumas coisas que você tinha como verdades absolutas, então, aquilo que alguns autores, inclusive o Jaime Lerner, falava da homogeneidade das nossas cidades, no Oeste Paulista, gente, elas são assim, porque tem toda uma história por trás dali, porque houve todo um processo de colonização, houve toda uma questão relacionada com a ferrovia, com todas essas coisas. Então, a partir dessas questões, né, e a curiosidade dos alunos e a disponibilidade deles numa época em que se podia viajar, numa época em que se podia ir, estou falando numa época em que nós estamos num ano atípico, né, e nas prefeituras e nos cartórios, que sempre nos receberam muito bem nas nossas pesquisas, podiam verificar esse uso pela população dos espaços livres, sempre foi muito, muito interessante. essa, eu acho assim, essa facilidade que os jovens alunos têm de conversar mesmo com as pessoas e a sua, como que eu posso dizer melhor, assim, não tem medo de perguntar e de receber um não, né, e isso eu acho fantástico, isso eu acho sempre muito fantástico, mas acho que nesse período em que estamos vivendo, acho que está tudo aí para ser pesquisado, gente, tem muita coisa para ser descoberta, e queria eu ter um grupo de alunos de iniciação científica agora, para ver como estão sendo usados os espaços públicos atualmente, o que as pessoas acham dessa questão, o que sentem falta, o que os seus espaços livres, residenciais, o que são importantes para as pessoas na atualidade, temos que repensar nossas formas de habitar, está tudo aí para ser pesquisado, gente, tem um mundo que abriu-se com essa pandemia, de novas possibilidades, dúvidas, o que era o certo e o que não é mais o certo, que está para ser descoberto, aproveitem e pesquisem essas questões, é tudo original, é tudo novo, então, uma coisa que, acho que nesse período que tem a internet e essa possibilidade de você falar através de grupos sociais, de redes sociais, tudo para ser pesquisado aí, tudo para ser ouvido às pessoas e novas possibilidades de usar esses espaços, tanto nas suas próprias residências, os espaços livres das suas residências, como nos espaços livres públicos. muito bom, pessoal, então, olha só que incentivo, né, da professora para vocês, de fato, se aprofundarem e entrarem para a iniciação científica. a professora está convidada, né, para assistir as palestras, aí, apresentação dos trabalhos, caso tenha disponibilidade, e nós teremos três apresentações, quatro, né, apresentações hoje, de iniciação científica da área da arquitetura e urbanismo, que algumas tratam justamente das áreas verdes, né, professora Mariana também orientou, então, a gente vai ter as apresentações daqui a pouco. vai ser um prazer assistir, eu só quero me despedir novamente, né, mas vou assistir, sim, vou deixar a minha câmera desligada e o microfone, mas agradeço muito a oportunidade de estar com vocês e me coloco à disposição através do e-mail que a Karina Mariana e Laís tem o meu e-mail também, o professor Edmilson, e eu me coloco à disposição se alguém precisar de alguma, de algum texto ou alguma coisa que não, né, eu trocar alguma ideia e fico à disposição. Muito obrigada. Vitória, sempre foi meu sonho ouvir uma palestra da Norma, finalmente pude realizá-la, palestra perfeita, então, são as oportunidades da quarentena do remoto também, né, ter a professora Norma tão perto da gente aí, de fato, foi um prazer mesmo, Vitória. professora Laís, Norma, sempre uma boa, muito obrigada, a palestra foi ótima, Antônio, maravilhoso, maravilhoso te ouvir, professora. Carla, ela falou com meu coração, super querida, professora, os alunos adoraram, obrigada, viu, agradeço mais uma vez. Professora Mariana, professora Laís, Edmilson, querem comentar alguma coisa, agradecer, e a vontade. É uma delícia poder ouvir a professora Norma, né, eu tinha o hábito sempre que ia no departamento e lá na porta da sala dela, incomodá-la, fazer alguma fofoca, ouvir alguma fofoca, né. Sinto falta, professor, sinto falta. Eu sinto saudade desse tempo, né, mas é muito bom te ouvir, fiquei feliz quando a Karina comunicou que haveria, né, uma palestra sua, achei muito, ela foi muito feliz, muito assertiva, se bem que eu devo acusá-la de que ela é uma tremenda puxa-saco sua. O pior é que eu sou a comida mesmo, hein, professor? Morre de admiração por você, Norma, isso é muito bom, mas assim como essas meninas também, tá, essas professoras meninas, né, eu chego a confundi-las com a sala, porque são todas tão moças, né, e quando eu olho no meio das alunas, eu não sei quem é a professora, quem é aluna, e é uma experiência muito interessante, do alto do tempo que Deus me permitiu chegar até agora. Fico feliz pela sua exposição, foi muito gostoso, é muito cômodo, é muito, é muito, é muita generosidade, né, quando alguém nos fala e nos ensina. Aliás, eu acho que é essa a minha vocação quando eu ouço alguém falar e contar aquilo que sabe. Generosidade. Obrigado. Obrigada. Só agradecer também a Norma, né, também fiquei muito contente quando a Karina contou que a Norma ia vir conversar com a gente, né, então, a Norma também foi minha orientadora no mestrado, e gosto muito das coisas que ela pesquisa, né, e é um prazer poder, que os alunos, nossos alunos aqui ouçam também, né, conheçam as pesquisas da professora Norma, e a Norma também sempre me inspirou muito, né, com as pesquisas dela e com os temas que ela trata, então, pra mim, assim, eu fico empolgada o tempo todo, né, ouvindo sobre esse tema. Então, obrigada, Norma, por compartilhar com a gente. Obrigada, Mariana. A professora Norma, infelizmente, não foi minha orientadora, mas foi a minha co-orientadora da vida, né, professora? De tudo também. Faço minhas as palavras do professor Edmilson, né, outro dia eu e a Karina, a gente estava comentando o quanto generosos vocês todos são com a gente, né, e isso é fundamental para o nosso crescimento. Então, muito obrigada, professora, é um prazer te ouvir, mas a gente fica um pouco triste, né, que dá saudade das aulas, mas é sempre muito bom estar com a senhora, muito obrigada. Agradeço muito, Laís, só dizer aos alunos que vocês estão em excelentes mãos dessas professoras e professores. Obrigada, pessoal, então, pela participação, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta ou comentário, né, finalizo agora a nossa palestra. às 21 horas teremos as apresentações, né, então vocês precisam acessar um outro link. Obrigada, professora, mais uma vez, pela generosidade, como o professor Edmilson comentou, uma das maravilhas, né, do remoto é justamente essa que ela nos proporciona, esse contato, e uma delas, com certeza, foi poder trazer a senhora aqui para que os alunos ouvissem o tanto, né, que a senhora tem para nos passar. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado. Está com o microfone desligado, professora. Apertei tudo errado aqui. Agradeço novamente ter estado e foi um prazer enorme estar com vocês. Obrigada, viu? Então, pessoal, finalizo, obrigada pela participação de todos. Boa noite, boa semana de iniciação científica e bom Conecte a todos. Obrigada, viu? Boa noite, Mariana. Tchau, Mirela, boa noite. Tchau, Lorena, obrigada, nós que agradecemos. Tchau, Tamires. Obrigada, Michel. Tchau, tchau, Antônia.